Véi, tá tendo uma festa aqui na frente, tá, eu tô chegando aqui porque eu quero ver se isso aqui é verdade Véi, aqui tá escrito literalmente festa dos ricos, tá, eu tô chegando aqui E aqui tá escrito se quiser vir na festa, espere aqui Tá, aparentemente eu vou ter que esperar aqui, beleza E doido, eu sou um jogador muito rico aqui no Brookhaven, mas cara, eu sou um pouco gordo, sabe Então eu não sei se eles vão ser desumildes comigo e tals, eu não sei cara Mas aqui tá escrito festa dos ricos, então obviamente eu vou conseguir participar Ela disse, oi, você quer ir na festa, né? Sim, literalmente Ó, eu respondi com sim E véi, ela disse aqui, ok, me prove que é rico Tá, esse aqui é meu carro, ó, tá vendo? Doido Eu vou mostrar aqui meu carro pro jogador no Brookhaven e cara Ela disse aqui, me leve até sua casa pra ter certeza Tá, tudo bem, eu vou levar aqui o jogador até minha casa do Brookhaven Porque esse aí deve ser o procedimento pra entrar na festa, né? E véi, ela disse aqui Ah, interessante É, pois é Ela disse aqui, mas cara, tu tá meio gordo, viu? Ué, como assim? Por que o jogador disse isso aí do nada? Tipo, a festa em si é a festa dos ricos, sabe? E não a festa dos não gordos, sabe? Eu não tô entendendo, véi Ela disse aqui, se você quer ir na festa, precisa ser rico e não ser gordo, ok? Cara, isso aí é literalmente bullying, sabe? E véi, ela disse aqui, mas vamos lá Tá, tudo bem, doido Eu acho que o jogador vai me deixar participar aqui da festa e tals Mesmo ela indo contra, eu acho que eu posso participar aqui da festa Tá, tô voltando aqui, beleza E doido, tá, tô subindo aqui E eu cheguei aqui na festa, beleza Vamos lá, cara, beleza Ela disse aqui, fique aí, não entre aqui não Ué, por que, cara? Uxi Vêi, ela não disse que eu ia conseguir participar aqui da festa? Então por que eu não posso entrar? Ela disse aqui, tu é muito gordo Tá, eu sei, mas cara, qual o problema, sabe? Ela disse aqui, se você quer vir aqui, renasça Que? Vêi, tá doido Vêi, o jogador me humilhou demais Mas, cara, eu não vou deixar isso aí barato, tá bom? Ué, ele percebeu que eu tô aqui Doido, então isso quer dizer que essa festa do Berkhevin, de fato, é uma festa Eu tava desconfiando que isso aqui não era e tals Até porque não tem pessoas aqui dentro Mas, na verdade, tem Ele disse aqui, rei E por que ele tá rindo de mim, cara? Ué, que esquisito Ele tá literalmente rindo aqui de mim e tals Ele disse aqui, tu tá acabado, cara Credo Que isso, véi? Doido, eles tão literalmente me humilhando aqui, sabe? E, véi, ele tá voltando ali dentro e tals Ué, parece que ele tá falando com alguém Doido, ela tá olhando aqui pra mim Ela disse aqui, licença Tá, tudo bem Na verdade, eu não vou sair daqui Eu apenas vou vir aqui atrás, sabe? Porque eu quero ver o que eles vão falar aqui no Berkhevin Pra ver se eles vão me humilhar mais ainda, sabe? Tá, deixa eu ver, doido Ela disse aqui, não fala isso dele Eu tive uma ideia Ué, e por que ela tá rindo aqui? Véi, que ideia que é essa que ela teve? Ué, que esquisito Ela disse aqui, vamos seguir ele Ué, por que me seguir, doido? Ué, que esquisito E, véi, ele disse aqui Oxi, pra quê? É verdade, véi Eu digo mesmo Por que o jogador quer me seguir aqui no Berkhevin? O que ela vai ganhar, sabe? Ela disse aqui, ele é rico Muito mais que a gente Véi, eu tenho que sair daqui, doido Meu Deus, cara Tá, véi Eu vou pegar aqui meu carro do Berkhevin Eu tenho que voltar aqui pra minha casa do Berkhevin Imediatamente Por que, doido? Eles vão começar a me perseguir e tal E eles não devem descobrir que eu tô aqui, sabe? Tá, eu tô vindo aqui, beleza E, doido Não, pera Eu já mostrei a minha casa pra ela, né? Verdade Nossa, doido Então, ela já sabe que eu moro aqui Então, isso quer dizer Que ele já tem meio caminho andado Pra vir aqui até minha casa, sabe? Mas, cara Vou subir aqui em cima E, doido Eu tenho que ficar de olho aqui Pra ver se eles estão vindo aqui, sabe? Ó, eu peguei esse binóculos Aqui no Berkhevin E, aparentemente Não, né? Ó, tem um carro vindo aqui Mas, esse carro não tem nada demais, né? Ó, é apenas um carro normal Não, pera Não, pera aí, doido Olha as pessoas que tão ali Vem, é literalmente Aqueles jogadores, sabe? Eu não sei se dá pra ver É, dá sim É aquele mesmo jogador de antes Tá, eu vou ficar aqui Nessa árvore aqui do Berkhevin Atrás dessa árvore E, vem, ela saiu aqui Meu Deus, cara Tá, será que ela percebeu Que eu vi eles? Acho que não, né? Ó, vem Aparentemente Ela tá vendo aqui a minha casa E tals Ó, vem Deixa eu ver isso aqui, doido Tá, ela não deve ter me visto, né? E também, se ela me viu Não tem muito que eu possa fazer E, doido Eles tão literalmente vindo aqui, ó Tá vendo? Meu Deus, cara Tá, eu tenho que trancar aqui A minha casa do Berkhevin Antes que eles venham aqui, véi Tá, eu vou trancar aqui minha casa Vou fechar aqui a cortina E, véi Ah, não tem nenhuma pessoa vindo aqui não, sabe? Meu Deus, cara Eu não tinha visto esse jogador Eu tô falando sério Ué, ela tava aqui na frente Véi Eu tava olhando aqui do lado Eu não tinha percebido Que ela já tava aqui, sabe? E, véi Ela disse aqui Oi Não, véi Eu não vou responder não E muito menos Eu vou abrir essa porta, sabe? Eu não vou, cara E, véi Ela disse aqui Abra a porta Eu tenho uma coisa Pra falar contigo Não, véi Eu não vou fazer isso aí não, sabe? Esse jogador Tava me humilhando Agora há pouco Daí agora do nada Misteriosamente Ela mudou de opinião Véi Eu não vou cair nessa, sabe? Não vou E, véi Ela disse aqui Por favorzinho Não, véi Sai fora Tá, eu tô vindo aqui em cima Beleza E, véi Que que é isso aqui? Cara Parece que ele tá tentando subir aqui, sabe? Doido Que que ele tá fazendo? Ele colocou aqui uma escada no chão E tá literalmente tentando subir aqui, sabe? Ele disse aqui Opa Ele me viu É óbvio que eu te vi, sabe? Olha só o que ele tá fazendo, cara Mas, galera A minha casa do Brookhaven É muito alto, sabe? Ele não vai conseguir subir aqui E, véi O que que eles estão fazendo? Ó Colocar aqui uma escada e tal E, véi Ué, véi Eu não tô entendendo, doido Meu Deus Ele colocou aqui duas escadas Então isso quer dizer que Provavelmente Ele vai conseguir vir aqui, sabe? E, véi Ele disse aqui He, he, he Meu Deus, cara Tá, tá, tá Eu destranquei a casa Tranquei de volta Beleza E, doido Ele tá literalmente aqui, ó Tá vendo? Meu Deus, cara Véi Tem um jogador lá embaixo Tem outro aqui em cima Eu não sei o que fazer, sabe? Ele disse aqui Abre Não, não vou não, cara Ele tá achando que eu sou bobo, né? Tá, deixa eu ver aqui a situação aqui embaixo Como é que tá Meu Deus, cara Véi Não tem pra onde eu ir, sabe? Ele disse aqui Vai Abre Não, véi Não vou não, cara Ele tá segurando aqui esse item do Brickhaven E eu não vou abrir isso aí, não Na verdade, galera Eu acho que esse aqui é meu fim, sabe? Eu vou ter que pegar aqui Todo o meu dinheiro do Brickhaven Aí, véi Peguei aqui E, véi Com essa maleta de dinheiro Que eu peguei aqui Eu posso viver aqui Uma vida tranquila no Brickhaven Uma vida longe desses jogadores E tals Literalmente uma vida em paz Mas, cara Tá Eu acho que ele me viu, né? Ele disse aqui Opa Dinheiro bom, né? É Eles perceberam que eu peguei aqui o dinheiro deles Meu Deus, cara Dinheiro deles não, né? Esse aqui é meu dinheiro Mas, provavelmente Como é que eu vou sair aqui? Como é que eu vou sair aqui? Sendo que a parte de cima e a de baixo estão fechadas, sabe? Tem esses jogadores aqui nela, sabe? Vêi Eu não sei o que fazer Ele disse Vamos, menino Eu só quero o seu dinheiro E mais nada Vêi Eu sei, doido Eu sei que vocês querem meu dinheiro Mas Eu não quero entregar isso aqui E por causa disso, galera Eu tenho que sair daqui, sabe? Tá Peraí Eu tô descendo aqui E, véi Ó, ela tá no celular, tá? Eu tô saindo daqui E vou ficar aqui atrás, sabe? E, véi Ela tá dizendo aí alguma coisa E, doido Ué, ela percebeu que a porta tá aberta Meu Deus, cara Tá, o jogador entrou ali dentro Beleza Ela acreditou que eu abri a porta sem querer Então, véi Eu vou aproveitar aqui E vou sair daqui, sabe? Meu Deus, cara Eu tenho que dar um jeito de sair daqui O mais rápido que eu conseguir, sabe? Porque, galera Eles, com certeza, vão voltar a me perseguir Então, véi Eu tô vindo aqui na casa deles Do Brookhaven Porque eu quero fazer aqui Literalmente Uma investigação Então, eu vou deixar meu carro escondido Mais ou menos aqui, ó Tá vendo? Eu vou deixar meu carro exatamente aqui Como se fosse um plano de fuga Então, véi Eu tô vindo aqui E eu tenho que investigar a casa deles, sabe? E daí, eu vou sair daqui E viver uma nova vida Tá, eu tô vindo aqui atrás Beleza E, véi Que som que é esse? Ué, eu tô ouvindo aí um som esquisito Meu Deus Não, peraí Eles chegaram aqui em casa Doido Meu Deus, cara Tá, eu tô escondido aqui Beleza E, véi Eles já passaram aqui? Tá, beleza Eles não perceberam que eu tô aqui E eu tive muita sorte deles não perceberem Tá, eu tenho que sair daqui Mas, galera Antes, aquele jogador Tá, ele passou aqui Ué Eles tiraram aqui a cortina Doido Eles vão perceber que eu tô aqui, sabe? Meu Deus, cara Ela disse aqui A gente se desligou, cara Tá, tudo bem Galera Eu vou sair daqui E, doido Além de sair daqui Eu não vou deixar isso aí tão barato, sabe? Eu vou pegar aqui o carro deles E, doido Eu vou jogar esse carro daqui, sabe? Eles vão perder aqui o carro deles do Brookhaven Aí, beleza Véi, agora eles estão sem carro E, véi Eu vou me vingar do que eles disseram, sabe? Eles me chamaram aqui de gordo e tal Me xingaram de tudo quanto é nome E, além de tudo Tentaram pegar aqui O meu dinheiro do Brookhaven Que tá literalmente aqui na minha casa Mas, cara Vou dar um jeito de me vingar deles, sabe? Peraí Deixa eu ver se eu não esqueci nada aqui na minha casa, né? Não, doido Eu peguei aqui o meu dinheiro e tal Então, véi Eu já posso dizer adeus aqui pra minha casa do Brookhaven Porque, véi Essa casa aqui já era, sabe? A partir de hoje Eu vou viver aqui Uma nova vida no Brookhaven E, véi Se passou aqui muito tempo no Brookhaven E desde então eu fiquei muito forte Porque, bom Nesse tempo aí Eu comecei aqui a fazer academia e tal E depois de muito tempo Eu consegui emagrecer muito mesmo Pra me vingar desses jogadores, sabe? E também, doido Eu tô morando aqui em uma nova casa e tal Justamente pra eles não me reconhecerem, sabe? Então, véi Eu tô saindo daqui Eu tenho que pensar aqui Um jeito de me vingar deles Porque, bom Eu não posso voltar lá E simplesmente dizer oi e tal Não, véi Eu tenho que achar aqui um jeito Literalmente de me vingar, sabe? Tá, véi Eu tô voltando aqui Beleza Eu vou ir lá na mesma rua que eles estavam Que, no caso, é aqui em cima, não é? Não, não é aqui não, né? É na rua de baixo Tá, eu vou descer aqui Beleza Tô vindo aqui Suave na nave Quase fiz um drift aqui sem querer E, véi Ué, a casa deles mudou? Não, pera É o mesmo jogador de antes, né? Não, pera E só tem um jeito de descobrir se é os mesmos jogadores Ó, véi Eu tô interfonando aqui na casa e tal E, véi Ué, tem um jogador vindo aqui Vêi É literalmente os mesmos de antes, sabe? E, véi Ela disse aqui Oi Veio no hotel, é? Ué, pera aí Isso aqui é um hotel no Brookhaven Cara Nem eu sequer sabia dessa Ué, mas Não tem nenhum nome aqui dizendo que isso aqui é um hotel, sabe? E, véi Ela disse aqui Esse é o hotel que você busca Tá, tudo bem, galera Pra conseguir aqui mais informações no Brookhaven De como eu vou me vingar deles Eu vou vir aqui nesse hotel, sabe? E, véi Ela disse aqui Vai lá em cima Porque aqui já tá ocupado Tá, tudo bem Eu vou subir aqui em cima Beleza E, véi Qual desses aqui eu seleciono o será, véi? Ó, tem esse aqui Tem esse Tem muitos quartos E, véi Ela disse aqui, ó Só tem esse Tá, tudo bem Eu tô vindo aqui nesse quarto do Brookhaven Eu vou aproveitar Eu vou dormir aqui, sabe? Porque, véi Eu tenho que pensar aqui Um jeito de me vingar desses jogadores, sabe? Ué Que isso, doido? Por que esse jogador tá segurando aqui esse item? E, véi Que som que é esse? Cara Tem um som muito esquisito acontecendo aqui na casa, sabe? Ela disse aqui Acorda E desça agora Tá, tudo bem Eu vou descer aqui embaixo Mas, cara Tem um som muito esquisito acontecendo aqui no Brookhaven, sabe? Eu não sei do que Tá, véi Eu tô aqui embaixo Beleza E, doido Ué O que tá acontecendo aqui fora? Véi O som tá vindo literalmente daqui, sabe? Eu ouvi isso aí Mas, cara O que eu tenho que fazer? Me diz Ela disse aqui Entre na van E não tente fugir Senão tu já era Tá, tudo bem Eu tô vindo aqui nessa van do Brookhaven Porque, véi Realmente Não tem muito que eu possa fazer, né? Ó O jogador entrou ali dentro e tal E, cara Eu não sei aonde eles estão me levando, sabe? Véi Literalmente Eu não sei aonde eu tô indo Mas, cara Eu tô seguindo eles aqui no Brookhaven Na van deles Até porque, talvez Isso aí seja importante Pra eu descobrir O que que eles querem, sabe? Por que que eles queriam todo o meu dinheiro e tal Deve ser pra alguma coisa importante, né? Pelo menos É isso que eu penso E, véi Ele tá dizendo aqui alguma coisa E nós ainda te deixou dormir Você devia ficar feliz Nossa, verdade, né? Eles me deixaram dormir até de dia no Brookhaven É, tudo bem Mas, cara Por que ele tá segurando aqui esse item do Brookhaven? E o que que ele quer de mim, né? Eu não sei Ele disse Vai Me conte mais sobre você Ué, o que que ele quer saber de mim? Ele não me reconheceu não, cara? Ó, eu disse aqui Você não me conhece não? Ele disse aqui Óbvio que não Tá doido? Nossa Tá, eles não me reconheceram Beleza Então, véi Eu vou dizer que Eu sou desempregado, né? Que eu não tenho nada Ó, então eu disse aqui Eu não tenho nada Nada mesmo Eu nem sequer trabalho E, véi Será que ele vai acreditar em mim? Ele disse Óbvio que tu tem muita grana Olha só seus músculos Academia, etc É pago E, véi Eu não sei o que dizer, sabe? Porque ele realmente falou aqui uma coisa Que é verdade, sabe? E, doido Ué, chegou mais um jogador aqui Tá, me diz, doido O que que eu tenho que fazer, cara? Tá, ele largou aqui esse item do Brookhaven E essa aqui é minha chance única de sair daqui, sabe? Ela disse aqui Não, pera Eu acho que conheço ele Véi Eu tenho que sair daqui o mais rápido que eu conseguir E voltar aqui pra minha casa do Brookhaven, né? Tá, véi A minha casa do Brookhaven, pra você que não sabe É em cima dessa montanha, né? Então, véi Eu tô vindo aqui Beleza Eu vou deixar essa, essa van Exatamente aqui atrás, ó Tá vendo? Que muito dificilmente eles vão ver Nossa Véi Eu esqueci do meu carro Literalmente Eu esqueci do meu carro do Brookhaven Tá, véi Eu vou ter que ir até a casa deles do Brookhaven Pra pegar aqui meu carro vermelho de volta, né? Tá, véi Eu tô chegando aqui na frente Nossa, vai demorar muito tempo pra ir até lá, né? Beleza Mas, cara Enquanto isso Vamos pensar aqui Em um jeito de me vingar dos jogadores, sabe? Cara Agora que eu tô aqui em forma e tal Que eu tô muito bem aqui no Brookhaven Tem vários jeitos que eu posso me vingar deles, sabe? Mas, cara Eu já sei o que eu vou fazer, tá bom? E, véi Ué, que que é isso? Doido Ela tá aqui Olhando aqui pra frente Pra ver se eu passo aqui Tá, eu tenho a leve impressão Que o jogador não me viu, sabe? Então eu vou ter que contornar isso aqui, doido Tá, o jogador muito provavelmente Nem sequer percebeu que eu tô aqui Então, galera Eu vou pegar aqui meu carro de volta Tá, véi Eu tô chegando aqui Beleza E, véi Meu carro Ele tá exatamente aqui, ó Tá vendo? Tá, eu tô chegando aqui E, véi Ué O que que ele tá fazendo aqui, doido? Ué, cara Ele tá vindo aqui Tá, ele pegou aqui um carro do Brookhaven Eu tenho que dar um jeito de sair daqui, sabe? Tá, eu tenho vantagem aqui Que esse meu carro do Brookhaven Ele é muito mais rápido Então, véi Eu já cheguei aqui em casa, sabe? Tá, véi Eu tô estacionando aqui meu carro Beleza E, véi Eu tenho que tomar cuidado agora Com a minha casa, sabe? Porque, véi Eu não vi ele me seguindo e tal Mas, cara Tá, ele tá aqui, véi Vêi Ele tá literalmente aqui na minha casa do Brookhaven E ele tá literalmente aqui na porta, sabe? Ué, ele tá saindo daqui Ué, peraí Vêi Eu deixei a van exatamente aqui Será que ele percebeu isso aí? Tá, ele realmente percebeu, doido Meu Deus, cara Galera Eu não sei o que que eu vou fazer, sabe? Porque esses jogadores Eles são literalmente doidos, sabe? E se você é novo no canal Se inscreve e deixa o like aí no vídeo E se quiserem uma parte 2 Comenta a parte 2 E agora selecionei qual vídeo você vai estar vendo E até mais Tchau, tchau Tchau, tchau E aí